Em 597, a situação era catastrófica, a preocupação por causa do cativeiro, a esperança porque o retorno era iminente. Profetas como Acabe e Zedequias estavam dizendo que o cativeiro duraria apenas dois anos e que as portas de Deus se abririam para aquela nação. Foi quando Deus dá a Jeremias a missão de mandar uma carta. Essa carta está no capítulo 29, a partir do versículo 9. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Não é de admirar a ideia e nem sufocar aqueles que pensam que Deus é mau, é de estranhar a ideia de associarmos a bondade ou a maldade de Deus em relação àquilo que estamos atravessando. Mas o hábito de reputarmos a Deus um caráter unibenevolente ou malévolo, de acordo com aquilo que passa na nossa vida. Se as coisas estão cercadas de bênçãos, Deus é totalmente bom. Se estão cercadas de males, Deus... A missão do capítulo 29 de Jeremias é dizer para aqueles que estão sob o cativeiro babilônico que a despeito do que estava acontecendo, Deus é bom e possui, armazena, guarda pensamentos de bem e pensamentos de paz. Pode ser medido pela parcialidade ou imparcialidade daqueles que medem a Deus de acordo com as circunstâncias da vida? Não. Deus deixa claro para Jeremias e põe o fim na fala de Acabe e Zedequist. Eu creio em pensamentos de bem, não em pensamentos de mal. Os impactos circunstanciais da sua e da minha vida podem até dizer que Deus não tem coisas boas para nós, mas Deus está dizendo que tem coisas boas, coisas lindas, coisas verdadeiras, coisas extraordinárias para entregar para a sua vida. Foi o que Deus falou, foi o que Deus fez e é o que Deus fará na sua vida e na minha vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.